O meu berço de madeira Como cinza e canto fado Mãos do povo me embalaram Doces mãos de minha mãe Mãos do povo me embalaram Doces mãos de minha mãe Das soldades que deixaram Canto a saudade também Das soldades que deixaram Canto a saudade também Mãos do povo despertaram Ai meu primeiro amor Mãos do povo despertaram Ai meu primeiro amor E quando me abandonaram Cantei a primeira dor E quando me abandonaram Cantei a primeira dor Mãos do povo inventaram É guitarra por paixão Mãos do povo inventaram É guitarra por paixão Talvez por paixão Talvez por isso a criaram Em forma de coração Talvez por isso a criaram Em forma de coração Repulto pois para mim O chamado destino novo O chamado destino novo Repulto pois para mim O chamado destino novo Cantarei até ao fim O fado que herdei do povo Cantarei até ao fim O fado que herdei do povo 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 É guitarra por paixão